Música Me apoiei na janela com as costas pra rua. Senti uma brisa e lembrei de você ao ver as malas no chão. Admito que acalmarei após a passagem de uma chuva forte nunca teve espaço em mim. Afinal, mudaria alguma coisa se eu estivesse pronta? Penso que é a hora de parar de refletir sobre a conjunção si. Sim, eu iria com você para aquela cidade do interior que todos dizem possuir uma vibe legal. Gosto de conhecer lugares, me abrigar no inimaginável, sorrir no sorriso da boca que está perto da minha. Pensar sobre as nossas condições, crenças e saúde mental? Melhor não. Pra que te guardar? Vou te mostrar pro mundo, segurar tua mão e pular. Vamos? É sério. Você sabe que rios e cachoeiras transbordam em mim. Não temos tempo pra assuntos infantis, embora tenhamos gastado horas, só para ter a certeza de que não compensa. Percebeu como as conversas chatas revelaram o nosso interior? Não, não mudaria nada se eu estivesse pronta. Nem a quantidade do perfume que eu deixei nas almofadas. Eu te vejo agora, encostado no sofá com cara de sono. Não, não mudaria nada se eu dar prazer no sofá com cara. . Legenda Adriana Zanotto